Música Essa moça eu já fui há 30 vezes, e ela vai para uma classe que eu não tenho. Não querendo pressionar, mas já pressionando, minha mão está doendo. Não, mas eu acho que a voia não era dupla. Não, não era, a gente deu... Oi? Eu acho que é. Tchau. Vamos lá. Não, acho que é aqui, amor. Eu acho que é. Acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. Eu acho que vai só um eventinho de luxo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Esse rapaz feroz e belíssimo está indo para o Tobolágua que eu não vou descer porque eu não tenho coragem de jeito nenhum que eu vou descer nisso aqui. Vou voltar lá embaixo para a piscina de água termal que faz bem na minha pele. Então, o Luizinho é muito corajoso. Vai descer do Tobolágua que eu não vou descer. Gente, imagina. Só que os olhos dele estão aqui, né? Então eu vou lá para o primeiro andar agora. Descer quatro andares de escada para encontrar ele no final do Tobolágua para que ele possa enxergar. Então, vamos lá. Eu sigo procurando a saída do Tobolágua e sigo não encontrando. Aqui é a piscina de ondas. Bem linda. A ponta bateando. Oi. 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 Fica para cima. Fica para cima. Olha que muso na praia. Dá uma massagem nas costas. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui porque dá massagem nas costas. Nossa, é gostosão. Tem umas bolinhas fazendo massagem nas minhas costas. Tão bom. O outro ali morrendo. Você morrendo. Ela tá fazendo massagem nas minhas costas. Tão bom. Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu achava que tinha um buraco ali. Depois daquela cordinha perda. O ventinho pode dar a secar. Tem um morcinho aqui. Olha que eles tão bonitinhos. Eles parecem os doentezinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.